Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma receita maravilhosa que eu amo. É uma receita que pode parecer difícil, mas não é. Ela é super rápida de fazer, simples e fica deliciosa. E se você quer ver mais receitas aqui desse tipo no canal, não esqueça de deixar o seu gostei e também se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, porque aqui tem vídeo novo toda semana. E agora vamos conferir aí o passo a passo dessa receita maravilhosa. Fiquem aí com o vídeo. Essa receita que eu vou fazer hoje é uma das minhas receitas favoritas. Eu amo bife a rolê. Então vamos lá agora os ingredientes que eu vou utilizar aqui pra fazer esse bife a rolê delicioso. Então a gente comprou aqui, ó, um quilo de colchão duro. Eu prefiro colchão duro porque também pode ser usado alcatra, né? Mas o colchão duro ele fica a carne mais firme. Na hora que você coloca na pressão ele não espedaça. Então por isso que eu prefiro. Eu comprei um quilo de colchão duro e veio seis bifes. Então você vai mais ou menos aí pela quantidade de pessoas que você vai ter que fazer, né? Sempre que eu vou comprar o bife pra fazer bife a rolê, eu falo pro açougueiro, ó. Eu quero um bife inteiro, como vocês estão vendo, dessa forma que ele tá aqui. E ele sempre deixa uma gordurinha no início aqui, né? Pro bife também ficar mais macio. E esse meu bife a rolê, gente, eu faço ele caprichado mesmo. Eu coloco bastante coisa dentro. Então primeiro eu vou falar pra vocês o que eu vou colocar dentro do recheio do bife. Então eu comprei aqui linguiça calabresa e eu tirei aquela casquinha que fica por fora da linguiça, sabe? Eu cortei ela bem fininha, assim, da forma que vocês estão vendo. Também comprei bacon. E o bacon eu gosto de cortar ele assim na vertical pra ele pegar essas três camadinhas que ele tem, ó. Eu só não coloco aquela casca mais dura, né? Eu corto ela fora. Também pra colocar dentro do bife eu cortei aqui cenoura, eu coloco ela assim bem fininha. Pimentão vermelho e pimentão verde. E vou colocar também a azeitona dentro do bife, porque fica uma delícia. Eu não coloco ela inteira, eu só coloco metade da azeitona, porque ela tem um cheiro muito forte, né? E é só pra dar um sabor assim, diferente. Fica uma delícia. Então esses são os ingredientes que eu vou utilizar pra colocar dentro do bife. Já pra parte do tempero eu vou utilizar aqui um tomate. Eu tirei a semente, mas eu não tiro a casca. Eu deixo com a casca. Mas se você preferir também pode tirar a casca. Tem gente que não gosta. Vou utilizar também uma cebola média picada, dois dentes de alho. Esse daqui é tempero pra carne. Você pode usar também colorau, né? Pimenta do reino. E também o sal, né? Mas o sal é a gosto. E no finalzinho, quando tiver tudo pronto, por último, eu coloco a salsa e a cebolinha. Que é pra dar uma cor melhor no bife. Então agora vamos começar aqui a preparar. Eu vou fazendo a panela de pressão. Eu acho que vai demorar em média aí pra cozinhar, né? Entre fritar o bife, que eu sempre dou uma douradinha nele antes. E cozinhar em média aí uns 20 minutos. No máximo meia hora, o almoço já vai estar pronto. Agora eu vou temperar o bife. Eu tempero ele com alho. Um pouquinho de sal. Se quiser colocar um pouquinho de pimenta do reino também pode colocar. E tempero pra carne. Depois que eu temperar o bife, eu vou começar a montar o bife a rolê. E também uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui pra vocês, né? Que vai ter que usar é o palito de dente. E quando vai comer, lógico, né? Tem que ter aquele cuidado pra estar tirando. Então agora vamos começar aqui a montagem do bife. E depois eu já vou mostrar na panela de pressão pra vocês. Então eu vou começar aqui temperando o meu bife. Eu vou colocar um dente de alho daqueles que eu separei aqui. E vou espremer aqui dentro pra temperar o bife. Você pode usar um pilão também, cortar ele picadinho. Também fica bom. Eu não coloco muito alho nessa parte porque depois eu ainda vou fazer um molho pra poder cozinhar o bife. Então senão vai ficar com muito gosto de alho. Agora também eu coloco o tempero pra carne. Não vou colocar tudo também, só um pouco. Porque esse daqui também eu vou deixar um pouquinho pro molho. Então mistura bem. Se eu preferir, né? Você pode fazer esse tempero na carne de um dia pro outro. Pra ele absorver melhor o sabor. Também fica uma delícia. Como eu coloquei o tempero pra carne, ele já tem um pouco de sal. Então eu só vou colocar mais um pouquinho de sal. Só pra dar um sabor melhor. Como eu falei, o sal é a gosto. E agora se você quiser também colocar a pimenta do reino, também pode colocar. Pra quem gosta também fica bem saborosa a carne. Pronto. Agora depois de ter temperado a carne, eu começo a montagem do bife. Gente, agora eu vou começar a montagem do bife a rouler. Eu higienizei minhas mãos, tá? Lavei, tirei até a aliança. Pra não ficar pegando resíduo, né? Dentro da aliança. Vou colocar aqui o bife na tava de carne. Então eu coloco o bife assim nessa posição, ó. Dessa ponta menor. Pra esse lado maior pra cá. Porque toda a parte do recheio eu vou colocar aqui. Nesse meio do bife. Então eu vou colocar a linguiça calabresa. Aí vai a quantidade que você quer. E também não pode colocar muita coisa. Porque senão o bife não fecha depois, né? E ele fica desmontando. Vou colocar também bacon. Colocar assim uns dois pedaços de bacon. Que fica muito bom. Uns dois pedaços de linguiça calabresa. Vou colocar também a cenoura. Vou colocar também o pimentão verde. O pimentão vermelho. Tá vendo que o tamanho fica mais ou menos o tamanho do bife, ó. Tem que ficar certinho. E agora eu vou colocar a azeitona. A azeitona eu só vou colocar, assim, metade da azeitona. Uma azeitona, né? Mas eu cortei ela na metade. Só pra dar um sabor. Porque fica muito bom, gente. Depois disso é só enrolar o bife. Então eu vou enrolando dessa parte maior. Vendo aqui. E vou trazendo pra ponta, ó. Vai enrolando assim, dessa forma. Essa parte daqui, a menorzinha, tem que apertar bem. Assim, ó. E aqui eu já coloco um palito de dente pra segurar. Tem que passar pelo outro lado, tá? Pra não ficar vazando o bife. Geralmente eu coloco três palitos de dente. Um nesse meio, um nessa ponta e outro nessa outra ponta. Que é pra fechar o bife e não ficar vazando o recheio. Eu coloquei um aqui na ponta. E outro nessa ponta daqui, ó. Pra fechar o bife. Pega as três camadas da carne, ó. Tem que tomar cuidado nessa hora pra não furar o dedo. Então pronto, gente. Ó, fazendo isso, fica assim, um bife bem feitinho. Que não vai desmanchar na hora de cozinhar. Então três palitos de dente já tá o suficiente. Não precisa fazer um porco espinho aqui de palito de dente, tá? Acar um monte de palito. Porque senão depois, na hora que for comer, é ruim pra tirar, né? Então agora eu vou fazer isso com todos os bifes. Como vocês viram, é o mesmo recheio que eu mostrei pra vocês. Eu vou utilizar. E já volto aqui pra mostrar pra vocês a próxima etapa. Que é feitar o bife. Então a gente já terminei aqui de preparar os bifes, ó. Vão ficar assim bem grandão, né? Só que depois que a gente coloca pra fritar e cozinhar, ele diminui um pouco o tamanho. Então não vai ficar tão grande assim esse bife. E agora eu coloco o bife em uma panela. Eu não tenho uma panela tão grande. Por isso que eu coloquei aqui só os três. Eu vou fritar ele. Vou deixar ele ficar bem fritadinho mesmo assim, até dourar. E depois eu coloco o restante do bife. Vou fritando aos poucos. Depois que eu fritar tudo, aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou reutilizar esse óleo aqui da fritura. Pra gente preparar o molho. Então eu vou fritando assim no fogo médio pra não queimar o bife, tá gente? Não pode deixar queimar. É só pra ele dar uma selada mesmo na carne. Pra na hora que for cozinhar na panela de pressão ser mais rápido ainda. Pronto, ó gente. Então o bife aqui, esses três primeiros que eu fiz, ele já deu uma fritada, ó. Ficou douradinho, tá vendo? Aí eu vou fazendo isso com todos os bifes. Então, gente. E agora na própria gordura que eu fritei o bife a rolê. Eu coloquei aqui o alho, né? Deu uma fritadinha dourada antes. Coloquei a cebola, o tomate, o pimentão vermelho que sobrou. O pimentão verde. Vou colocar o restante do tempero pra carne aqui dentro. E aí eu mexo assim por uns cinco minutos até encorpar esse tempero. Já deu uma boa encorpada aqui, como vocês estão vendo. E agora eu já vou colocar o bife a rolê aqui dentro. Pronto, gente. Já coloquei o bife aqui dentro. E como vocês estão vendo, ó. Ele vai criando uma água, né? No fundo aqui, ó. Esse aqui é da própria carne mesmo. E eu vou colocar mais meio copo americano de água quente. Vou ferver aqui a água. E eu coloco aqui dentro. Tem que ser água quente, tá? Pra não deixar a carne dura. Então eu não vou ficar mexendo mais no bife. Do jeito que eu coloquei ele aqui agora, eu coloco na pressão. Minha panela dez minutos já cozinha. Mas aí depende muito do tipo de panela de pressão que vocês tenham aí. Minha panela sempre em fogo médio, né? Eu não coloco o fogo alto. Porque essa panela é muito doida, gente. Ela é toda escandalosa. Se eu coloco o fogo muito alto, ela parece que vai explodir. Como eu falei pra vocês, ela é uma panela diferente. Ela cozinha feijão em cinco minutos. Então a carne geralmente dez minutinhos tá pronta. Se você tiver aquela panela de pressão mais tradicional, aí você deixa vinte minutinhos. E vê se o bife já tá molinho. Se tiver, pronto. É assim que cozinhar, eu já mostro pra vocês o resultado. Gente, o bife já está pronto. O cheiro aqui, vocês não tem noção como que tá maravilhoso. E agora no finalzinho, né? Eu coloco a salsinha e a cebolinha, que eu cortei aqui, ó. Só pra dar uma cor aqui no bife. Espalha assim. Eu não coloco pra cozinhar junto com o tempero, porque senão ela murcha, né? E pode também queimar. Então pronto, gente. O nosso bife está pronto. E agora a gente vai almoçar, porque o pessoal aqui tá com água na boca. Pronto, gente. O bife a rolê ficou assim, ó. Como vocês estão vendo. Eu já tirei aqui o palito. Olha só na parte de dentro como que fica. O cheiro, vocês não tem noção. E ele ficou super macio, ó. Tá vendo? Olha isso, gente. Mas esse daqui ficou um bife enorme mesmo. Eu só consigo comer um desse. Olha, gente. Que pena que vocês não conseguem sentir aí o cheirinho, porque tá maravilhoso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa receita. Como vocês viram, né? Parece difícil, mas não é. É uma receita maravilhosa e com certeza toda a família vai amar. E não esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo, que eu volto trazendo mais receitinhas fáceis, práticas pra o seu dia a dia. Então, super beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto